E aí Olá, tudo bem com vocês? Espero que sempre que hoje vamos jogar Sniper Story Eu contei esse jogo aqui na Play Store Eu provavelmente vi que era até que bonitinho, ai ai é bonito E eu vi que tinha negócio Porque era pouca, tipo, negócio Não gostava muito da memória, então é isso, agora vai jogar E aí, vamos lá Nossa Não sei se eu vou esquipar ou não Eu não quero esquipar, mas também é inocente também Mate a vacina Tem que ser no mesmo cara, peraí Só isso, sério, sério Ok foi fácil Já apertei um Introdução Pô Tá em inglês Calma aí Calma aí Tipo, não tem negócio não? Cadê? Porra, é comercial, né? Harry Deixa eu ver aqui, mano Será que não tem não? Sei não Tá bom, tem aqui, tá Tá, mas não quero saber se não Quero saber se tem tudo ir BR ou não É Tem que ver como que não tem Vamos lá, então Café eu conheci pessoal parecia um idiota você eu vou parar se quiser ler vai aprender inglês ou leia ou leia se você sabe inglês ou leia onde é ok café então vamos lá matar o hum ah 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 uma evidência ah o nosso nome é Lone Wolf interessante tem que segurar tem que segurar para ser mais lento interessante ah 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 eu acho que não foi negócio ah 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 ok 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 vamos nós iiii acho que estamos descobrindo a gente ai a gente está sempre procurando um ah 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 eeeeh eeeeh E aí E aí Eu acho que não, eu acho que não, eu não vou fazer uma lesão, não Eu acho que não, eu não vou fazer uma lesão, isso aqui é melhor, não Eu focassei Eu focassei aqui, mas Mas foi de bobeira, tá? Foi de bobeira, aqui, ó Primeiramente, você tem que matar Esse daqui Tem que tomar cuidado Pra ver o segundo Ok, né? Ok, né? Com esse amaldito Ok, vamo lá, né? O que que é isso aqui? Ah, não Ah, não Vou ter que gastar dinheiro Eu não gosto de gastar dinheiro Eu tive que me preocupar Te atarizar a arma E tal, essas coisas Encontrei Encontrei alguém Que tem cabelo vermelho Não é esse cara Não é esse cara Não, acho que não é Aqui não é vermelho Aqui não é vermelho Aqui é amarelo Aqui é amarelo Porra Sério, é isso? Mas tá escrito vermelho Aqui não era vermelho Cacete Tá, tá Quando ele aparecer aqui Vou só meter uma Uma na cabeça dele Não tem nada aqui embaixo Não vai fazer o que? Não é mas engraçado ninguém soube a segunda é de fez como que calcultura o cara vai fazer isso né a o a a a a a a a a como é que eu consigo cair filho da fuga por que eu não estou com os naipe porque se for se eu não faço se fosse com os naipe comecei a morrer o 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